Estou aqui com o ex-prefeito Adéberto José de Mello. Deco, nos fale sobre essas suas contas de 2020 que acabam de ser aprovadas aqui nessa reunião extraordinária da Câmara. Hoje, com grande alegria, já estamos aqui na sede da Câmara Municipal, na reunião que acabou de terminar pela aprovação de nossas contas. Os vereadores acompanharam a sugestão do Tribunal de Contas, que o Tribunal de Contas opinou pela aprovação. E as comissões também, tanto na jurídica como a contábil, também aprovaram as nossas contas. Isso é muita alegria para nós, porque nós administramos a cidade com coerência, com muita transparência e principalmente honestidade. Hoje eu vejo que isso aí valeu pela aprovação de nossas contas. Já foram aprovadas as contas de 2017, 2008, 2019 e 2020. Eu termino aqui as aprovações de contas e etc. E me sinto realizado com isso. Por ter minhas contas, além de aprovadas, a gente não ter nenhum processo com relação à nossa administração municipal. Quero agradecer aos vereadores por terem acompanhado também o Tribunal de Contas.